Música Entrevista com o C.M. Ferraz Atualmente, no que o senhor tem se dedicado? Eu estou morando no Acre, trabalhando na empresa municipal de saneamento ambiental, sou presidente da empresa. Sobre o Ariartuzzi, o senhor comentou em seu Twitter que pode a qualquer momento acontecer em Campo Grande a mesma coisa que aconteceu em Dourados. O que o senhor quis dizer com isso? Primeiro que eu achei importante o fato de alguém da própria administração colaborar no sentido de esclarecer o que muita gente já sabia. Já tinha tido uma operação há um ano atrás, onde deflagrou um processo de fraude em licitações, de caixa 2. Então, se com certeza isso acontecer no governo do estado, em várias prefeituras, com certeza tem muito o que apurar. A corrupção no Brasil, o que noticia é a ponta do iceberg. A lista dos 10 candidatos que mais estão gastando merece uma investigação. E se investigar, com certeza vai encontrar muitos problemas. O atual governador, o André Potcinelli, é acusado de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. O senhor acredita que isso é uma constante na política? Infelizmente, tem sido. O episódio de Ariartuzzi. Com certeza, tem vários governantes enricando no exercício do poder. E nós sabemos que a política, uma campanha eleitoral é muito cara, que o que se ganha, honestamente, não dá para construir patrimônio. A evolução que o patrimônio do governador teve, de alguns anos para cá, isso merece uma investigação detalhada. Até por isso, o Ministério Público tem aquela ação que tramita no STJ, a ação da lavagem do dinheiro, do enriquecimento ilícito, do governador, do Mauro Cavalli e suas esposas. E a própria declaração no TRE, o governador faz uma declaração, antes de ser prefeito, que tinha um patrimônio próximo de um milhão de reais, nem chegava a um milhão. Aí, quando ele está terminando, o primeiro governo, que foi candidato a governador, ele declara um patrimônio de dois milhões e pouco, e agora ele declara um patrimônio de cinco milhões. Sendo que os valores declarados são valores de declaração de imposto de renda, ou seja, de quando dá a aquisição do bem, ou quando dá a aquisição de uma doação. A gente sabe, se a gente fazer uma avaliação rápida sobre os bens ali declarados, a gente sabe que ultrapassa a casa dos dez milhões. Não querendo a satisfação, usando as prerrogativas do sigilo de justiça, segredos de justiça, para esconder palcatruzes, esconder problemas que a população precisa saber, principalmente agora, no processo eleitoral. O senhor disse que foi vítima de uma armação na eleição passada, que até foi a eleição que o senhor perdeu. Como que foi? Foi uma operação montada, coordenada pelo governador, André Putinelli, para não permitir a minha reeleição. Eu tinha um mandato razoável, acho que o mandato tinha atuado, essa briga da energia. Quem começou foi eu, em 2003, fiz a primeira audiência pública com o Anel, trouxe o Anel aqui, fui a Brasília várias vezes, discutindo a cobrança indevida da energia, apesar daquele momento era uma voz sozinha na Assembleia. denunciei a Brasil Telecom, quando não estava lesando 30 mil acionistas, montei uma CPI, o Tribunal de Justiça trancou minha CPI, denunciei o caso dos garis, da área do Papa, foi uma dação em pagamento, que beneficiou a financiar o que foi preso, agora o dono da empresa foi preso lá em Dourados, está preso. Denunciei isso na época, pedi apuração, entrei com a ação popular, o juiz concedeu um eliminar de primeira instância, denunciei o caso dos garis laranjas, o caso da NGCAP, que todos conhecem, denunciei as falcatruas na privatização da Águas do Guariroba, a forma que foi feita, da forma fraudulenta, então tudo isso mexeu nos interesses do governador, na época prefeito, que hoje se diz governo sério, essa seriedade tem que ser apurada, acho que é o momento eleitoral de ver até que ponto é sério mesmo, o que é seriedade para ele? É fazer uma dação em pagamento de uma área que vale hoje com certeza mais de 50 milhões de reais, saiu por 4 milhões e 700 em execução de obra? É contratar uma empresa chefeada por dois garis e quem tinha procuração era o seu compadre, o Eulo Genovese Ferrari? Isso é sério? É sério a forma que foi privatizado a Águas do Guariroba e hoje nós temos a maior tarifa do estado de Mato Grosso do Sul, o povo de Campo Grande paga a maior tarifa e não tem o melhor serviço, a Sanessu consegue, operando os municípios menores, produzir e distribuir água de melhor qualidade e a um custo menor. A população de Campo Grande tem que pagar uma taxa mais alta, tem que pagar um esgoto. Então, com certeza, isso tudo mexeu nos interesses do governador. Aí, no dia 29 de setembro, faltando 4 dias para a eleição, ele planta um dinheiro, grampeado num centímetro, no carro do meu assessor. Eu tinha o sistema de câmara na porta do comitê e quando abordou o meu assessor, determinou que ele abrisse o carro, parecia que o dinheiro foi arremessado. Então, tinha essa dúvida, eu fiz essa acusação e falei que eu ia levar para o ministro Márcio Tomás Bastos para apurar esse caso. A partir disso, a Polícia Federal começa a apurar esses fatos. Graças a Deus e o trabalho da Polícia Federal vem à tona a verdade. Já está indiciado o Edson Giroto como coordenador da campanha, está indiciado o filho do governador, o empresário Jafar, o dono da gráfica, e o Edmilson Rosa, que foi quem, usando técnicas de roubo, de furto de carro, conseguiu abrir o carro do meu assessor e colocar o dinheiro. Ele é réu, confessa. Ele confessa que fez isso e os demais já estão indiciados e estão sendo processados. Tenho a convicção, porque eu ouvi as fitas, eu tenho a convicção de que o governador foi o grande mandante desse crime. Então, ele tem que ser punido também. Aí, eu entrei com a representação do Ministério Público Federal. Uma coisa que me deixa chateado e magoado é o fato de eu não ter tido acesso aos áudios e agora em Dourado. Se não fosse aquela imagem, mostrando, botando dinheiro na camisa, vibrando, fazendo chacota com dinheiro, a mulher achando pouco, 10 mil reais ainda. Se não fosse aquelas imagens, com certeza, a opinião passaria despercebido. Aí, na linha jurídica, você entra com ação protelatória, rode, rode e não pune. No meu caso, eu sinto muito, fico muito magoado, foda-me de eu não ter tido acesso aos áudios. Porque se eu divulgasse agora a voz do governador André Putinelli comemorando a operação contra mim, se eu comprovasse o áudio do Giroto ligando para a Polícia Federal e pedindo, do Giroto dizendo minha vingança será maligna. O que é que eu fiz contra ele? Eu apenas pedi a apuração. Então, como eu não tive acesso a esses áudios, o delegado da época, em nome do segredo de justiça, que aí eu acho que é o segredo da impunidade. Isso só serve para ser impune. E como está até hoje, a pessoa vai fazer, dia 29 de setembro, completa quatro anos. E ninguém foi preso, ninguém foi punido. Um é candidato a deputado federal, o outro é candidato a reeleição, governador. Agora, como eu não tive, como delegado, doutor Otaciro de La Paz, da Polícia Federal, que presidiu brilhantemente o decreto, o inquérito, a fase de inquérito, mas ele não permitiu, ele mostrou para mim, para me formar convicção e retirar a acusação contra a Polícia Federal, mas não permitiu que eu usasse esses áudios. Requeri, quando terminou o segredo de justiça, requeri ao TRF São Paulo, onde o processo está tramitando, o desembargador negou para mim o acesso a esses áudios. E os réus requereram, e eles têm os áudios para construir a sua defesa. E eu, para mostrar para a sociedade, para restabelecer a verdade e mostrar como aconteceu, como foi orquestrado tudo isso, eu não tive acesso. O que ocorreu comigo foi um fato grave, o plantar dinheiro para incriminar um político é o mesmo que plantar droga no carro do cidadão comum para ele ser pego pela Polícia Federal e, às vezes, enrolar a vida das pessoas. Então, agradeço muito a oportunidade de vocês de poder estar aqui esclarecendo ao povo sul-mato-grossense, que me deu o mandato de deputado estadual, que eu acho que eu honrei, e que eu tenho a oportunidade agora de estar passando nessa minha versão a toda a população do meu estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.